O Messias está chegando. A esta hora amanhã vou estar em Jerusalém para a Páscoa dos Hebreus. Não fale antes do tempo. E quando a noite chegar? Eu sei, eu sei. Você vai se deitar em uma das camas de plumas do seu amigo. Eu já disse isso antes, não é? Umas dez vezes na última hora. Deveria ir comigo. Quando chega a Páscoa, nós quase esquecemos que somos governados pelos romanos imundos. Isso não foi nada simpático. O que o Senhor deseja? Vocês não pagaram os impostos. Vamos receber em grãos. Nós pagamos os impostos. Eu poderia matá-los por isso. Faça isso agora, porque quando o Messias chegar, vocês estarão acabados, todos vocês. Eu tenho ouvido muito sobre esse Messias. Mas acontece que ele nunca chega. Você aí. Carregue isso para mim. Meu cavalo está cansado. A lei diz que posso fazer você carregar isso por um quilômetro. Carregue e eu vou chicoteá-lo como um cachorro. Não sei por quanto tempo vamos suportar isso, Nicodemo. Paciência, Cleófas. Os romanos não vão ficar aqui para sempre. Quando o Messias chegar... Às vezes, chego a pensar se existe realmente o Messias. Veja, o Messias dirá... Ele me enviou para pregar o evangelho para os pobres. Ele me enviou para curar os descrentes. Para proclamar a liberdade aos cativos. E para abrir as prisões aos que estão presos. Eu rezo para ver esse dia. Vamos procurar dormir. Amanhã iremos ao templo logo pela manhã. Estes cordeiros estão muito caros. Se não puder comprar, vá procurar em outro lugar. Feliz Páscoa, Amós, Eber? Não muito feliz. Ordenaram que ficássemos de olho em um perturbador da ordem. Seus seguidores dizem que ele é o Messias. Dá para acreditar? Um carpinteiro da Galiléia, o Messias? Não aceitamos dinheiro estrangeiro aqui. Procure os cambistas. Um chefe por cinco de suas moedas. Mas isso não é justo. É pegar ou largar? Esta casa é uma casa de orações. Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Eu nunca vi tanta força. Quem é ele? Como é mesmo o nome dele? Jesus acabou de curar uma criança aleijada. Receba sua visão. Eu estou vendo. Ele é o Messias. Como é que você ousa perturbar o templo? Vai pagar por isso. Por acaso você ficou maluco? Você está possuído por demônios. Vamos, fale. O que você tem a dizer? Destruam esse templo. Em três dias eu o reconstruirei. Afinal, o que significa isso? Foi preciso 46 anos para construir o templo de Herodes. E você acha que pode reerguê-lo em três dias? Eu não estou me referindo ao templo de Herodes. Destruam este templo. Em três dias eu o reconstruirei. Três dias? Imagine o poder que seria necessário para fazer uma coisa dessas. Será que Jesus é o Messias? Tenho receio de ter esperanças. Eu gostaria de ficar. Tenho a impressão que vou perder alguma coisa. Vou escrever para você. Se Jesus fizer ou disser alguma coisa importante, tenho certeza que você vai ficar sabendo do Sinédrio. Não esqueça de me escrever. Talvez quando voltarmos a nos encontrar, os romanos já terão ido embora. Israel terá um novo rei. Ele vai libertar os cativos. Ele vai fazer isso e muito mais. Boa sorte, Cleófas. Esse Jesus não é o Messias. É isso mesmo. Como podemos explicar os milagres dele? O demônio pode fazer milagres. Pode fazer milagres. O demônio pode fazer milagres. Esse Jesus é um simples carpinteiro da Galiléia. O Messias virá de uma linhagem de reis. Ele virá com poder e glória, com um exército poderoso. Sim, é verdade. É verdade. Ele é o maior homem que eu já vi. Se meus amigos soubessem como eu realmente me senti sobre Jesus, eles... Eu preciso falar com ele. Eu preciso. Você não pode nos deixar, Nicodemo. Eu sinto muito, amigos. Eu preciso ir. Continuem sem mim, por favor. Oh! Você arriscou muito vindo falar comigo, Nicodemo. Mestre, eu sei que ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor fez, a menos que fosse enviado por Deus. O que devo fazer para ser salvo? Para se conseguir ver o reino de Deus, é preciso renascer. Como alguém pode nascer mais de uma vez? Você é um mestre de Israel, Nicodemo. E é incapaz de entender essas coisas? Mestre, quem é o Senhor? Moisés elevou uma serpente de metal no deserto, e todos aqueles que olharam para ela acreditaram que estavam salvos da morte. Por isso, eu serei elevado. E todos os que acreditarem em mim terão a vida eterna. Elevado, Mestre. Deus amou tanto o mundo, que deu a Ele o Seu próprio Filho único. E todo aquele que acreditar nele não morrerá, mas terá a vida eterna. Recebi uma notícia sobre Jesus. Ele estava em Nazaré. Seus seguidores continuam aumentando. Caro Cleófas, há alguns dias, falei pessoalmente com Jesus. Nunca senti tanto poder. No entanto, Ele disse muitas coisas estranhas. Ainda não sei o que pensar sobre Ele. Estão surgindo muitas histórias sobre Jesus. Ninguém sabe ao certo se deve acreditar nele. Seus seguidores dizem que em sua terra natal de Nazaré, Ele se levantou e leu uma profecia sobre o Messias. Em seguida, afirmou que as escrituras estavam falando sobre Ele. E isso ofendeu os homens, porque eles sabiam que Ele era apenas o filho de um carpinteiro local. Eles o expulsaram da sinagoga e o arrastaram em direção a um penhaço. Ninguém sabe explicar o que aconteceu em seguida. Ele simplesmente os deteve e afastou-se dali. Então Ele afastou-se dali? Quem mais conseguiria evitar ser morto por uma multidão? Só o Messias. Se essa história for verdadeira... Eu sei que é verdadeira. Jesus vai expulsar os romanos de uma vez por todas. Você sabe onde posso encontrar Jesus? Você quer ser curado? Quero! Levante-se. Saia de sua cama em caminho. Eu não ando há trinta e oito anos. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Caro Cleófas, Jesus veio a Jerusalém para a Páscoa outra vez. Eu o vi curar um aleijado. Mas o que se seguiu Cleófas foi ainda mais surpreendente. Amós e Heber perseguiram Jesus porque ele curou o homem no sábado dos judeus, dizendo que era trabalho e, portanto, ele infringiu a lei de Moisés. Jesus respondeu, Meu pai realiza obras todos os dias, inclusive hoje. E foi o que eu fiz. Eles entenderam o que ele estava dizendo, que ele é o filho de Deus. Extraordinário. E, Cleófas, eu poderia acreditar nele facilmente. A notícia diz que ele mostrou o seu poder e fez milagres em todos os cantos de Israel. No entanto, existe uma coisa em seus milagres, alguma coisa a mais que poder e majestade. Existe amor. Existe compaixão. Existe compaixão. Misericórdia. Caridade. Até mesmo o perdão. E ouça as palavras dele. Ame seu inimigo. Abençoados são os pacificadores. Perdoai-vos uns aos outros. Ele disse também que se um romano o obrigar a transportar sua carga por um quilômetro, você deve carregá-la por dois. Não existe nenhuma vingança em Jesus. Pode um homem desses ser o Messias? Minha cabeça me diz que não. Mas meu coração, Cleófas, meu coração insiste em dizer que sim. Transportar a carga de um romano por mais um quilômetro? Jesus realmente disse isso? É um truque. Jesus não acredita mesmo nesse negócio de amar o nosso inimigo. Ele está enganando os romanos. Eu não posso acreditar que o Nicodemo não veja isso. Parem aí, rapazes. Estamos procurando uma espada roubada. Não há nada aqui, capitão. Eu sinto muito por isso, pessoal. Não, o senhor não sente muito. Mas tudo de mal que vocês fazem vai voltar para vocês. Muito em breve. Cavalheiros, receio que as notícias sejam verdadeiras. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele tem milhares de seguidores. Como assim? Juram que ele é o Messias? Houve muitos dizendo que vão coroá-lo como rei. Os romanos dirão que perdemos o controle de nosso povo. Vão tirar tudo de nós. Temos de fazer alguma coisa. Claro, Cleófas, acho que você não vai querer perder isso. Venho mais rapidamente que puder. Eu vou partir pela manhã. Eu vou junto com você. Nicodemo! Vemos o mais depressa que pudemos. Vocês chegaram bem à terra. Aí vem ele! Aleluia! 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 Moçana! Aleluia! Ele está chegando! Aleluia! Moçana! Aleluia! Ele está chegando! Bendito seja! Ele está chegando! Aleluia! Aleluia! Ele está chegando! Aleluia! Aleluia! Ele está chegando! Olha! Aleluia! 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 Refreie, seus discípulos, isso é um traje. Sim, um traje. Se eu mandasse essas pessoas se acalmarem, essas pedras iriam clamar. O Messias está chegando! Jesus de Nazaré, em nome do Sinédrio, pergunto-lhe quem lhe deu a autoridade para fazer essas coisas? Eu vou responder a sua pergunta com todo prazer, se você responder a minha. O batismo de João foi feito pelo céu ou pelos homens? Se dissermos que foi feito pelos homens, essas pessoas vão se voltar contra nós. Bem, então vamos dizer que foi feito pelo céu. Então ele vai perguntar por que não acreditamos em João e por que não fizemos nada quando ele foi morto. Nós não sabemos lhe dizer quem nos deu autoridade. Então também não posso lhe dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Sim. Mas ouçam esta parábola. Um certo homem formou um lindo vinhedo, um cercas ao redor dele e uma torre. Mas chegou um momento em que ele precisou viajar para um país distante. Então ele chamou outros lavradores e passou a eles a responsabilidade pelo vinhedo. E quando chegou a época da colheita, ele enviou um servo para colher os frutos do vinhedo. Mas os lavradores entenderam que o vinhedo era deles. Então surraram o servo e o mandaram de volta. Fora! Então o dono do vinhedo enviou um segundo servo, mas ele também foi surrado. Um terceiro foi enviado e ficou ferido. Então o dono do vinhedo decidiu enviar seu filho, porque pensou, Este é meu filho. Certamente, eles irão mostrar a ele reverência e respeito. Mas quando o filho chegou ao vinhedo, os lavradores pensaram, Este é o filho e herdeiro do dono do vinhedo. Vamos matá-lo e assumir o controle de toda esta plantação. Assim, eles pegaram o filho e o mataram. Jesus vai morrer. O que Ele está dizendo? Vão matá-lo? Como você pode ficar tão calmo? Pensamos que Ele fosse o Messias, o Salvador. Ele é, mas não do jeito que imaginávamos. Não existe outro jeito, Nicodemo. Foi dito que o Messias deve vir para nos salvar. Sim, mas do que, Cleófas? Do quê? O que mais existe em Israel além de Romanos? Há três anos, na primeira vez que vi Jesus, Ele me disse que Deus amava o mundo de tal forma que deu aos homens Seu único filho. Deu para nós, Cleófas. Mas, se acreditarmos nele, então seremos salvos. Salvos do medo da morte. Salvos do peso da culpa e do pecado. Salvos de um coração cheio de ódio. Mas, para fazer isso, Ele deve ser, conforme Ele disse, elevado. Assim como Moisés elevou a serpente. Crucificado? Mas, de que serve o Messias crucificado? Um Messias morto e um túmulo. Não. O verdadeiro Messias não vai permitir que o matem desse jeito. O que aconteceu? Eles prenderam Jesus. Ele está sendo levado para julgamento. Ele pode ser o Seu Messias, mas não é o meu. vai. Ele está sendo levado para aquilo. 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 Vem. Em Suas mãos, eu entrego o meu espírito. Nunca vendi tantas especiarias Estou enterrando um amigo hoje Preciso delas para preparar o corpo dele Mas você já tem o suficiente para enterrar um rei Ele foi um rei O rei do céu E da terra Eles o prenderam como prenderiam qualquer homem Eles o crucificaram facilmente também Continuo esperando que a morte dele tenha sido um sonho Mas não foi um sonho Ele nos enganou Eu também esperava que ele fosse o Messias No entanto Havia alguma coisa em suas maneiras, em seu sorriso Não posso imaginar um homem maior do que ele Eu também não Por que estão tristes? Um homem chamado Jesus que fazia milagres Foi levado à morte E nós achávamos que ele era o Messias Que tinha vindo para nos livrar de Roma Jesus não sofreu todas essas coisas E então entrou em sua glória? Venham Vou lhes contar o que as escrituras disseram com relação a Jesus Isaías escreveu Ele foi ferido por nossas transgressões Machucado por nossas iniquidades O homem das dores Conhecedor das aflições Então como podem ver, meus amigos As escrituras ensinam que o Messias Iria sofrer e morrer Não posso negar o que o senhor disse O seu ensinamento tem muito poder No entanto Como? Como o Messias vai nos salvar? Como ele poderá nos redimir? Se está morto? Ele não está morto Nós o vimos crucificado Vamos dividir o pão Ah, mestre Há quantos dias ele foi crucificado? Há três dias Destruam este templo Em três dias Eu reconstruirei Ele estava falando sobre ele mesmo Ele 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 Resurgiu dos mortos Ele morreu por nós, Timóteo Tudo o que ele sofreu Todas as suas dores Foi tudo por nós Ele está vivo Vivo Podem parar Já percorreram um quilômetro Carregaremos por mais um Meu Deus Como é grande o seu amor Nos enviou O seu bem mais precioso O seu